Música Olá, você acompanha o programa em pauta da TV Câmara Municipal de Campinas. Lembrando que aqui é o espaço para você conhecer mais sobre o trabalho que os vereadores estão exercendo aqui no Legislativo Campineiro. E nosso entrevistado de hoje é o vereador Luiz Henrique Cirilo, do PSDB. Olá, vereador. Obrigada pela sua presença. Obrigado, Pamela. Eu que agradeço. Bom, vereador, o senhor tem realizado quinzenalmente ações com o Clube Lions, né? Através de ações sociais. Como que funciona esse trabalho do clube? Bom, Pamela, eu agradeço essa oportunidade. Eu tenho uma ótima relação com o Lions Clube de Campinas. E eles têm como uma das atividades é promover essa ação social em lugares dos mais diversos, colhendo a glicemia, pressão, para que possamos, inclusive, recomendar ir aos centros de saúde, posteriormente, ou ao seu médico, para que a pessoa possa dar sequência em um tratamento. E eu também tenho uma atividade muito próxima disso, que é no sentido de sair fora do gabinete, fazer um trabalho externo, no sentido de me relacionar com a população. E aí, casou um trabalho onde tem surtido efeito positivo, onde nós temos fixado espaço local nas praças públicas, colhendo, então, a glicemia, a pressão, procurando ter, inclusive, alguns contatos com a população no que se refere a demandas. E isso tem surtido um efeito que eu tenho classificado como positivo. É importante deixar consignado que as pessoas que fazem a coleta da glicemia e também as que medem a pressão são enfermeiros, são pessoas técnicas, especializadas, né? E a minha equipe fica na parte estrutural de suporte para que possa ser realizado esse trabalho. Inclusive, o senhor também, em parceria com o Clube Lions, fez uma plantação de árvores, né? Vereador, como que foi? A partir de que surgiu essa ideia? Olha, foi extremamente significativo. Eu acho que plantar uma árvore é algo indescritível. Eu confesso que eu já tive contato com a zona rural, espaços destinados mais à área de lazer, mas efetivamente, cavar o buraco, plantar a árvore, posteriormente regar aquela nova muda que está sendo plantada, nunca tinha feito. Falta só escrever um livro, então? Falta escrever um livro, até porque filho eu já tenho. Mas eu confesso que é significativo. É uma contribuição que todos nós devemos dar ao planeta. Nós estamos num momento de aquecimento global significativo. Infelizmente, o efeito estufa é real. Cada vez o planeta aquecendo mais, né? Cada vez mais. Então, nós temos que fazer a nossa cota à parte. E ontem eu estive no Jardim São Marcos, na escola Castinalta, junto com as diretoras, junto com alguns professores, e fizemos essa boa ação. Cerca de quantas mudas foram plantadas? Seis mudas. Seis mudas. Ai, que bom, vereador. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Eu agradeço. Também, outra campanha foi feita pela saúde na Matriz Santana, em Sousas, né? Que é uma região que o senhor tem uma atenção maior. É, eu moro no distrito de Sousas, né? E eu achei por bem no último domingo nós fazermos uma ação social lá. Nós estamos reivindicando, junto ao prefeito municipal, a construção do novo centro de saúde, sem desativar o antigo centro de saúde, o atual centro de saúde. Então, o objetivo nosso, dos moradores de Sousas, é que ocorra essa construção. E eu tenho trabalhado muito com essa tese e agora nós conseguimos viabilizar a construção do terreno no Jardim Conceição. E nós estávamos no último domingo colhendo a assinatura para que possamos reivindicar o prefeito para que ele possa não medir esforços no sentido de construir o novo centro de saúde. Tá certo. Agora, voltando na região do São Marcos, vereador, o senhor propôs, participou de uma caminhada para alertar contra o uso de bebidas por menores de idade. O senhor também tem, o seu mandato tem se pautado por isso, né? Pamela, eu tenho um projeto, aliás, eu tenho um projeto que já se tornou lei, é lei municipal na cidade de Campinas, obrigando que nas escolas públicas municipais haja campanhas constantes apontando os malefícios do fumo e do álcool em dose excessiva. E essa lei, eu acho que ela caminha junto com aquilo que se espera hoje dos adolescentes. Os adolescentes precisam ter boas informações, precisam ter regras, mas principalmente precisam ter orientação. E a orientação, eu acho que vem de casa, mas a escola não pode ficar omissa. A escola também tem que fazer a sua parte e esse projeto, hoje, é no sentido de divulgar de uma maneira significativa. E eu estive no Jardim São Marcos, agora no mês de setembro, fazendo uma caminhada com jovens, mostrando os malefícios que o álcool em dose excessiva produz no organismo humano. Sem contar que existem re-documentações, inclusive, para o adulto, se ele estiver dirigindo para que ele não beba, se ele estiver com dose excessiva, que ele não venha dirigir. Ou seja, nós estamos trabalhando nesse sentido de conscientização. E como que foi a caminhada? Teve bastante adesão? Olha, na medida que você vai conversando com a população, Pâmela, você vai vendo a receptividade. As pessoas compreendem, entendem, querem ajudar. E eu acho que isso é super significativo. O vereador também tem que sair dos gabinetes, o vereador deve ir à rua, conversar com a população. E nesse diálogo, você descobre muita coisa boa. Você descobre que numa cidade tão grande como Campinas, uma cidade tão complexa, numa cidade heterogênea, existem sentimentos iguais. Na medida em que nós percorremos mais de três horas várias ruas de São Marcos, e não encontramos ninguém que pudesse contrariar essa ideia de conscientização. Que bom, o vereador, levando em conta toda essa atividade do vereador fora aqui da casa, né? Porque o trabalho dele não fica só aqui. O vereador também estende todo o seu mandato fora daqui e atende todas as demandas das regiões de Campinas. E eu quero destacar algumas ações do vereador através de reuniões diversas na administração municipal para tratar de demandas aqui dos campineiros. E são eles. Pronto-socorro na Sul-Leste, exatamente no Jardim Carlos Lourenço, que é aqui na região sul. Pavimentação Serra do Espigão, no Jardim Paranapanema. Pavimentação das ruas do Jardim Itaiu. Revitalização da Praça Zé da Bica. Essa fica onde, vereador? Fica na Vila Lemos. Vila Lemos. Outra demanda atendida pelo vereador é a integração das guardas municipais de Campinas com valinhos para maior segurança. Vamos falar então um pouco mais dessa integração, vereador? Pâmela, nós temos agora, hoje, muito claro que a zona rural da cidade de Campinas, especialmente essa zona rural que faz divisa com a cidade de Valinhos, ela acaba ficando muito vulnerável. É onde eu moro, sabe? Ah, é? Eu moro entre Campinas, Valinhos e ainda na região rural. Ah, legal. Então, é exatamente sobre esse espaço geográfico que nós vamos falar. Hoje nós temos o seguinte, que a atuação da guarda municipal de Campinas, ela deve atuar dentro dos limites do território do município. E assim a cidade vizinha, no caso da cidade de Valinhos. O que nós temos, nós temos muita frequência de reclamações é que, infelizmente, às vezes, pessoas com má índole, pessoas com uma tendência voltada para o crime, eles acabam também atuando nessa região e a sua locomoção saindo do território de Campinas e entrando no território de Valinhos ou vice-versa, acaba dificultando a atuação da guarda municipal. Então, eu achei por bem tentar fazer uma integração e foi um sucesso. Ótimo, nós moradores agradecemos. Fizemos uma reunião na base da guarda municipal de Valinhos, levamos o comando da guarda municipal de Campinas para lá e lá reunimos os dois comandos. Nós procuramos interagir no sentido de que houvesse comunicação de rádio com as duas polícias, com as duas guardas municipais. E foi proveitoso porque as duas guardas mostraram respeito recíproco, mostraram a fragilidade que hoje o homem público, o cidadão de bem tem em relação à criminalidade. Hoje nós estamos vulneráveis e se não houver um engajamento, se não houver um apoio mútuo, nós vamos ficar sempre aquém daqueles que querem praticar o crime. Então, nós fizemos essa reunião no mês de agosto, começo de setembro e a tendência é que para esse final de ano nós possamos ter a guarda municipal de Campinas e a guarda municipal de Valinhos integradas, prestando o serviço que atende a expectativa dos moradores dessa região. Que bom, então eles deram um aval que esse trabalho pode ser feito em conjunto. Já começou, aliás, já passa desse aval. Já começou, os dois comandos das duas guardas já estão trabalhando em conjunto, inclusive, talvez, até já está projetando no final do ano, ter um GPS comum para que elas possam efetivamente prestar um bom serviço. Tá certo. Agora, continuando, o vereador também atendeu a demanda de mais segurança no parque ecológico e mais segurança nas praças do centro da cidade de Campinas. Então, segurança é uma preocupação, né? É uma preocupação, Pamela. Na medida em que há desigualdade social, as pessoas têm poderes aquisitivos diferentes, infelizmente passa a ser uma realidade que o cidadão de bem acaba ficando vulnerável com o problema relacionado à sua segurança pessoal, à segurança da sua família, à sua integridade física e à sua vida, que são seus principais patrimônios. Então, na medida em que nós somos acionados, somos procurados por cidadãos de bem pedindo segurança, nós temos que descruzar as mãos, arregaçar as mangas e ir até as autoridades que tratam da pasta respectiva e procurar exigir deles uma boa prestação de serviço. Eu fui procurado recentemente por alguns moradores ao redor ali do parque ecológico, Como você sabe, como muitos devem saber, o parque ecológico agora passou de ser responsabilidade do município. O município fez um acordo com o governo do estado, então todo o aparelhamento, toda a estrutura agora é do município. O município passa a tomar conta do parque ecológico. Sobre a responsabilidade geral, evidentemente, custeado pelo estado, mas o município administra e é um município que tem que prover toda a segurança. É o mais sensato, né? É o mais sensato disso fazer. Foi algo sensato, assinado pelo prefeito e pelo governador, mas a partir daí passa o município a ter a responsabilidade também da segurança. E alguns moradores me procuraram no sentido de falar que estavam vulneráveis, estavam tendo problema, inclusive, de assalto, de assédio. E eu procurei o secretário de segurança e provavelmente agora, nesse final de mês de outubro, o aparelhamento ocorrerá humano e nós vamos ter guardas no parque ecológico. E a mesma coisa ocorre no centro da cidade. Fala-se muito em revitalização, estamos cuidando da revitalização da Francisco e a revitalização caminha junto com o melhor aparelhamento da guarda, para que as pessoas possam usar o centro da cidade. A pessoa se sente, às vezes, insegura andando pelas ruas do centro, na medida em que ela não vê um policiamento. O bom é que agora a guarda já está melhor estruturada, né? O vereador foi anunciado agora que eles podem utilizar armas, eles estão no estande de tiro bem moderno, eles podem praticar. Exatamente. O estande de tiro é ali na região do Pedra Branca, né? Eu acho que isso é importante, eu acho que tem que haver essa harmonia entre todas as secretarias, mas tem que haver investimentos significativos também na área de segurança. A população exige e merece ter essa sensação de segurança. E isso ocorre de duas maneiras, com a presença da guarda e com a manutenção reiterada de ações da guarda municipal. Claro, com certeza. Vereador, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, mas o senhor fica à vontade para destacar alguma outra ação do mandato que eu não tenha falado aqui ou falar um pouco mais sobre essas demandas que o senhor tem atendido à população? Bom, Pamela, eu agradeço, eu acho que você foi pontual nas importantes causas que eu venho tratando, mas é fundamental, nós temos que priorizar alguns pontos da nossa atuação como vereador. A principal atuação como vereador é investigar, principalmente a área da saúde, a área da escola, principalmente a área da educação, se os alunos estão em sala de aula, se os médicos estão atendendo dignamente a população. Nós implantamos, graças a um esforço de todos os vereadores aqui da casa, nós implantamos o ponto eletrônico já em alguns hospitais, em especial no Hospital Mário Gatti, para que os médicos tenham hora para entrar, hora para sair e que possam atender dignamente a população. Eu acho que a área da saúde andando bem, a educação, prestando o grande serviço que é informar, educar esses jovens, nós vamos formar melhores cidadãos. E ao mesmo tempo, como nós terminamos agora, a área da segurança, permitindo com que a população possa voltar a ter aquela sensação de segurança, vai permitir com que todos nós campineiros possamos viver com dignidade. Muito obrigada pela presença, vereador. Eu que agradeço. O programa em pauta fica por aqui, lembrando que você pode acompanhar a entrevista do vereador Luiz Henrique Cirilo, também no YouTube, no canal da TV Câmara Campinas. Nós agradecemos a sua audiência e até o próximo programa.